Olá, meu aluno, tudo bem com vocês? Professor Isaíl diz de volta para mais uma disciplina de história e com o tema revisão. Ah, professor, é chato revisão, mas é muito importante a revisão, porque muitas coisas que às vezes a gente não entendeu na aula, na revisão vocês vão conseguir entender. Acompanhe as explicações da professora. Primeiro, nós vamos ver o capítulo 4, que tem o título A Mineração no Brasil. Então, começa na página 244. Nós vamos ver que o que nós estudamos foram dois capítulos. Então, lá na mineração, o que nós estudamos? Nós estudamos a expansão do território, que foi como, que mostra como estimular a ocupação do interior dos colonos, desenvolvimento da pecuária, os bandeirantes, certo? Então, a expansão do território. Está falando como foi a expansão. Depois, vocês têm a corrida do ouro. O que foi a corrida do ouro? Está explicando na página 247. Também vimos abastecimento das minas. Nesse abastecimento das minas, vocês viram aí o que eram tropeiros. Olha, vocês precisam entender como aconteceu o abastecimento das minas. Como que as minas eram abastecidas? Elas eram abastecidas através dos tropeiros que levavam as coisas no lombo das mulas. Lembra? Depois, vocês têm formação de núcleos urbanos. Alguns arranhares cresceram, dando origem às cidades. Então, essa foi a formação dos núcleos. Então, a maior parte da população, como que ela foi formada? Por africanos, afrodescendentes, escravizados pelos vários tipos de trabalho. Também tem a transferência da capital. Foi quando? Em 1763, que foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, certo? Lembra sobre isso? O trabalho nas minas. Então, a extração de ouro era feita por pessoas escravizadas, certo? Então, tinha lá como que eram as longas jornadas de trabalho. Os escravos trabalhavam em túneis. Os feitores eram homens livres, encarregados de fiscalizar o trabalho. Tinha um instrumento principal, que era a bateia, que era para separar o ouro do cascalho. Quanta coisa importante! Depois, vocês tinham o controle das minas, que eram cobrados um imposto. E as barras de ouro, elas eram registradas. Os principais impostos eram o quinto, a entrada, capacitação, captação e a derrama. Veja, então, o controle era através de impostos. Esses impostos não tinham esses nomes. Lembra? Inconfidência mineira. A professora está passando todo o capítulo 4. Inconfidência mineira, que foi um movimento feito pelos Inconfidentes, inclusive por Tiradentes, que queriam a libertação do Brasil de Portugal. Deu certo? Não, não deu certo. Por quê? Porque eles foram deletados, entregaram eles, né? Falaram, alguém fez a fofoca e a intriga e foi lá e falou assim, olha, está acontecendo isso e isso, certo? Foi por isso que Tiradentes morreu enforcado, para mostrar de exemplo. Em seguida, a conjuração baiana, que aconteceu em 1798, que reuniu vários tipos de pessoas. E o líder era o Cipriano Barata, certo? O que eles se reivindicavam? Salários mais justos, libertação dos escravos, proclamação da república, diferente da Inconfidência Mineira. Em seguida, você fala sobre Barroco Mineiro, que era um artista, que foi no século XVI, certo? Que ele desenvolveu o seu próprio uso, ele gostava de cores fortes, e fala sobre as riquezas que ele era capaz de realizar aí. Patrimônio cultural brasileiro, está falando do patrimônio. Nós falamos que todos nós precisamos ter um patrimônio, ou seja, construir história, porque os patrimônios constroem e mostram história de cada lugar, de cada estado, ou mesmo de cada município. Então, patrimônio são aquelas coisas que a gente precisamos preservar. Muito bem, tudo isso foi o que nós vimos no capítulo 4. Capítulo 5, o Brasil no século XIX. Vamos ver o que que era. A corte portuguesa no Brasil. O que que aconteceu? No século XIX, estava em guerra Portugal, aliado aos ingleses. Então, Dom João resolveu transferir de Portugal para o Brasil. Muito bem, então foi nessa época. Cotidiano no Rio de Janeiro. Como que era esse cotidiano? Inclusive, nós sublinhamos no seu livro, certo? Trabalhos de escravos nas cidades. Então, grande parte da população vivia na cidade brasileira no século XIX. Eram compostas de escravizados. Tinha mais de 750 mil pessoas escravizadas que vieram trazidas da África. Então, tinham os escravos de ganho, os escravos domésticos. E aqueles escravos de ganho, aqueles que iam carregando mercadoria. E os escravos domésticos, aqueles que ficavam em casa fazendo serviço doméstico, serviços de casa. As mudanças no Rio de Janeiro. Então, passou de ver a organizar para estimular a economia, a cultura na região. Nessa época, foi criada a imprensa Régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto. Nessa época, nas mudanças. Queriam desenvolver as atividades. Missão Francesa no Brasil. Diversos artistas, arquitetos, escultores, foram convidados a vir ao Brasil para trabalhar nessa instituição, formando a Missão Francesa. Então, eles estavam aí, desenvolveram o campo de artes. Então, fundou a Escola Real de Ciências. Independência do Brasil, vocês já sabem como aconteceu. Então, deixou seu filho para administrar, Dom Pedro, deixou para administrar, mas as ordens vinham da Europa, onde eles estavam. Passaram e logo a população insatisfeita resolveu exigir que Dom Pedro voltasse a Lisboa. Então, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro cansou de tudo e aí proclamou a nossa independência. E assumiu o governo do império com o título de imperador Dom Pedro I. Aí, em seguida, a permanência pós-independência. Primeiro reinado, que foi o primeiro reinado mesmo, período conhecido, que é o período que governou entre 1822 a 1831. Dentro desse primeiro reinado, a forma autoritária da constituição dos próprios interesses. E tinha também o poder moderador. Também tinha o autoritarismo. O que era autoritarismo? Uma forma de governo em que os líderes do país não consideravam a opinião da população. Período regencial. O que foi esse período? O que aconteceu nesse período? Vocês precisam entender, que você precisa saber. Abdicou do governo brasileiro. Dom Pedro Alcântara foi aclamado sucessor do trono. E a criança não podia assumir o governo, então até o sucessor atingir a maioridade. O Brasil foi governado por regente. Então, foi chamado nesse período, que ele não podia administrar. Então, teve pessoas que lá estevam para administrar até ele adquirir a maioridade. Esse período foi chamado período regencial. Muito bem. Segundo reinado, o golpe da maioridade. Qual foi o golpe da maioridade? Quando foi isso? Em 1840. Passaram-se quantos anos? 49 anos do golpe da maioridade. O que foi mesmo o golpe da maioridade? A criança tinha 14 anos de idade e ele foi coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro II. Foi o episódio que ficou conhecido como golpe da maioridade. Ascensão do café e modernização do Brasil. Então, o café nessa época era lucrativo. Então, por isso se chamou ascensão do café. A exposição do café era grande e tudo isso e chamou ascensão do café. O crescimento da população. Por que se deu o crescimento da população? Devido à exportação do café que impulsionou a urbanização do Brasil. Os trabalhadores escravizados no Brasil foi aí que surgiu aquelas leis. Lei de Eusébio de Queiroz, de ventre livre e lei áurea. Nesta época e tudo na sua data. No ano 850, lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, lei do ventre livre. E depois, em 1888, a lei áurea. E cada uma delas dava liberdade. A única que deu liberdade para todos era a lei áurea. Certinho? Muito bem. Depois, os imigrantes do Brasil. Motivação, a viagem. Vocês viram lá o que era imigrante. Certinho? Muito bem. Você fez a leitura do capítulo 4 e 5 do seu livro literário, módulo 2. Muito bem. Agora, você vai fazer o seu cabeçalho e você vai colocar lá os pontos mais importantes. Como você fará isso? Você, depois que fez o cabeçalho, você vai lá colocar capítulo 4. Qual é o título do capítulo 4? Crianças, não é para copiar, não. Eu quero que você leia. E com 4 ou 5 linhas, você vai me dizer o que está inserido no capítulo 4. Viu? Não é coisas enormes. Professora, tudo isso, para você ler, para você escrever, eu quero que você me coloque o que se trata do capítulo 4. Você pode fazer em 5, 6 linhas no máximo. Não precisa ser uma coisa extensa. Certo? Mas, para você, tem que ler e entender. O que que você estudou no capítulo 4? Estou dando a dica. Tá? O que que você estudou no capítulo 5? É isso que eu quero que você coloque. Não precisa mais do que 5, 6 linhas. É só você ler e entender. Certo? Então, lá no capítulo 4, o que que você estudou? Lá no capítulo 5, o que você estudou? O que que você estudou? É isso que eu quero saber. Leia e escreva com suas palavras o que você estudou no capítulo 4 e no capítulo 5. Para ler é muito, mas para escrever é pouca coisa. Por isso, você precisa ler com atenção e compreender. A professora pincelou ali, fez alguns comentários que é para você atentar no que precisa ser escrito. Ok? Então, você realizou a atividade, é hora de você ir enviar as fotos das atividades pelo WhatsApp. Para que assim possamos identificar a sua frequência. Não esqueça da data, do nome completo e da turma na qual você está. Um grande beijo, até a próxima aula. Um grande beijo, até a próxima aula.